bora lá Valadares tá o meu brother Valadares galera nós vamos aqui ó ele vai testar amanhã a gente veio aqui dar uma afiada aqui mais esquentada aqui a gente colocou um tubinho bacana aqui e a gente vai gravar ele fazendo aí o procedimento lembrando que eu tô com 5 anos parado ele tá com 5 anos parado aí galera então qualquer coisa tá mas hoje nós estamos aqui pra esquentar vamos lá Valadares não qualquer coisa eu abaixo o flechinho tá posso começar? vamos qualquer coisa tu me falo agora eu abaixo tá bom já dá uma ideia aí pra mim mano eu agradeço fazer o que? já dá alguma ideia eu agradeço joga mais joga mais vareta joga mais vareta joga mais vareta mais vareta coloca ela mais pra fora e empurra mais muito pouca vareta viu joga mais bora mano joga mais vareta bora mano joga mais vareta pra cima isso agora joga mais joga mais empurra mesmo vareta tá bem pô tá bem tá indo bem pô só que eu não tô chegando mais nada tá muito ruim do clima veja qual é a linha de fruta aí uma amarela aqui não pô olha aqui ó olha a linha aqui olha a linha aqui e é amarela não isso aqui é? é sim amarela é eu tô o que que dá amarelo com o menino aqui? essa daí é minha azul é? é? pode não mas tá boa mas tá boa boa é bom que eu dê uma parada aqui pra treinar uma emendazinha né mano galera nós estamos gravando aí com tô com o stand de dois e meio tá? por isso que fica mais mais doce eu adoro o fogo lindo mano vai lá quando tem que saber de que mano? rapaz já quer já quer roubar minha lente tu é doida pulmão então ele entendeu? rapaz esse fogo que deu aqui é perfeito mano é que tá desenhando lá na raiz ó 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 O outro tá com cinco quando parar, tu tá afiado, mano. Aí o Luiz Valadares, VDC. Aí nós estamos fazendo aí, ó, com a vareta de dois e meio, tá? Pra ficar mais difícil um pouquinho. Se não quiser, te parar pra ti. Olha a posição que ele pegou aí, ó. Ele foi pro outro lado, galera, ó. Muito importante. O material, como a gente não tinha retífica, lembrando? É, a gente pegou uma lima ali, né? Aí ele puxa muito do jeito do que você tem, né? Com certeza. Manda um abraço pro Chicão aí, Chicão Solda aí. Chicão Solda? Chico Solda. Chico Solda, tamo junto. Um apoio aqui, viu? Olha, galera, é muito importante você olhar aí o posicionamento aí, ó. Posicionamento perfeito aí dele. Fazendo essa marisa. Nessa posição aí é muito importante você colocar a vareta um pouco acima do nariz do Vizel. Bora continuar agora, bora continuar aí, ó. Vai com a esquerda, filho. Boa, não sei se vai sair, mano. Não, mas aí não tem jeito, mano. Tem que ter a pegada da esquerda, né? Fazer um dedinho bacana. Tu vai já dar um toque aqui? Pra baixo? Hum? Já baixou um pouquinho? Não, não gostei nada. Aí, ó. Vai na mão, não precisa com dinheiro. Isso. Agora que é só fazer aí a unha e pronto. Filé. Tá filé? Fazer a unha aí e acabou. Vou colocar esse ponto aqui. Deixa eu mostrar pra galera aí a tua unha que tu fez aí. Vai pegar do lado aqui agora, né? Uhum. Olha a unha aí, galera. A finalização aí, ó. Deixa eu... Aí. A unha que você fazer pra finalizar aí, ó. Tem que deixar o nariz bem fininho aí, entendeu? Pra dar uma boa emenda. Tá? Quando você chegar aqui, você vê que vai pro outro lado, igual ele tá fazendo aí. Vai. Deixa eu parir aqui. Tentei gravar lá no... Tô fazendo na unha aí, mas não consegui, não. Tem que ter uma lente dessa aqui, ó. Não, mas essa daqui é boa, cara. Ah, essa é boa? É uma verde, dá pra ver bacana. Tentei gravar essa agora. Olha a lente, que é essa lente, cara. Essa lente. É uma azul, porra. Que marca essa lente aqui? Rapaz, é aquela chá... Chá, não sei o quê. O... Como é o nome do... Chico Solda vende lá. O Pedro... Como é o nome do... Chico Solda. Chico Solda, tem essa lente? Se tiver, pode botar no mercado e quer ser essa lente aqui, ó. É boa. Boa. Vamos lá. Chama. Finalização, vou tentar gravar pra vocês aí a finalização, tá? Tá? Olha aí, galera. Aí coloca um pouquinho, a vareta um pouquinho pra fora. Porque se ele colocar pra dentro, a escada, ela... O barro anriar, né? Descer. E não é isso que nós queremos, tá? Vou mostrar pra vocês aí o fechamento. Olha só, que vai fechar. Quando chegar no fechamento, galera, vocês seguram um pouco, dá material. Dá material. Aí, aí dá material aí. Aí, galera. Já foi, já foi, já foi. Porra, tá de parabéns. Com a esquerda e com a direita aí, ó. Luz vai lá dar, irmão. Agora acabamento sai não, na esquerda ainda. Não, aí... Tu vai fazer como? Tudo no bocal? No bocal. Vambora. Tu vai limpar aí, né? É. Agora a gente vai limpar, galera. Olha, ficou muito bom. Deixa eu mostrar aqui a raiz. Desculpa. A raizinha bacana aí, ó. Na moral. Pronto, Lixo. Limpeza agora, galera. Vamos lá fazer o enchimento agora, galera. Vamos fazer um enchimentozinho pra dar o acabamento aqui, né? No tubinho de duas. O moleque tá afiado demais. De nada. Vou ficar. Olha a pegada do moleque, mano. Parar muito a mão embaixo. Entendeu? Aí o que acontece? A sua... Em vez de você encher, você puxa a sua raiz. Às vezes você caprichou bacana na... Na... Na raiz, aí você demorou muito. O que aconteceu? Pode, foi muito. É. Aí vai puxar, ó. Você tem que ir rápido, ó. Igual a gente tá fazendo aí. Ó. E aí... Vamos lá. Vamos lá. Viu, galera? Olha, se você demorar muito, você puxa as farras aí. Não pode demorar. Vai lá, vai lá. Olha aí o vestimentozinho. Deixando as bordas para depois você fazer aquele guia maneiro. Cuidado com o carregador atrás de ti aí, tá? Olha a pegada na direita e do lado esquerdo, galera. Você pode fazer isso aí no teste, sabia? A tocha é meio aqui, ó. É. O espetor quer que você faça o teste. Não interessa como é que você vai pegar a tocha. Não, esse aqui facilita. Exatamente. Olha a pegada aí como é. É mais um aí da Vila do Conde, pessoal, ó. Aqui de Barca Arena. Para vocês verem o tanto de ferramenta amolada que tem aqui em Barca Arena, viu? Esse menino aí está com cinco anos sem soldar na Tigre. Mas olha a habilidade que ele tem na tocha aí, ó. Não prestou para nada também. Só para isso, viu, gente? Deu uma de lutador de boxe aí. Não deu certo. Ele voltou para a Tigre. Eu não sei o que, mano. Estou em alta no boxe, pô. Acho que é boxeador. Mas é boa na tocha, mano. Aí, garoto. Agora o Valadari vai fazer aquela limpeza para dar um acabamento top, né, Valadari? Isso aí. Chama. Quem gosta que eu falo de chama é o Gato Sexy. Gato Sexy? O que é o Gato Sexy? É aquele que estava comigo ontem aqui, o meu parceiro. Ah, Vila. Uma pausa aí para o Magaló e para o nosso brother Tchuka. Tchuka, meu parceiro. Brother, gente, boa ferramenta aí. Depois vai estar aqui também fazendo vídeo com a gente aí. Porque ali é... Aí, galera, é muito importante avisar para vocês uma coisa, olha. Primeiro você faz o guia, depois você faz a limpeza para fazer o acabamento. Olha só o guia. O guia está completo aí, dos dois lados, certo? Tem que fazer guia. Soldador, para mim que não faz guia, não é certo, ok? Agora ele vai lá e vai fazer. Olha, já está feito o guia, agora ele faz a limpeza. Fiz disco de costa mesmo. Galera, nós estamos fazendo aqui o teste, eu e o Valadares aqui, certo? Mas a gente quer explicar uma coisa para vocês. Acabou do arrepio aqui. Esse tubo aqui, quanto mais rápido você fizer, é melhor. Primeiro, você vai fazer a raiz desse tubo. Ele vai esquentar para caramba. Se você demorar no enchimento, porque a raiz dele é quase um enchimento, mas você tem que fazer um enchimento rápido nele, para ficar paralelo assim, para você poder fazer o acabamento. Se você demorar muito na mão nesse tubinho aqui, o que acontece? A raiz suga. Quando você estiver caldeando ali o material do enchimento, e você demorar demais, ele chupa a sua raiz. Então, às vezes você capricha na raiz, mas o seu enchimento puxa ela de volta. Então, você vai cair no teste, tá? Outra coisa, quando você for testar e a escala do tubo for fina, desse jeito aqui, se você não tiver uma boa habilidade como esse menino aqui tem, uma boa habilidade no bocal colado, o que acontece? Deixa esfriar. Se você estiver ainda treinando, começando, deixa esfriar. Porque, mano, na hora que você começar a fazer acabamento nesse tubo aqui, meu irmão, se você não for rápido, você pode ter certeza que vai dar merda. Vai dar mordedura ou vaspa a sua raiz, mesmo assim. Vai dar mordedura, entendeu? Porque o tubo é quente. Então, se você não tem bastante habilidade nesse tubo fino aqui, no teste, deixa esfriar. Vai no banheiro, toma uma água e deixa esfriar. Aí você faz o primeiro, primeiro filete de acabamento, e vai tomar uma água de novo, deixa esfriar. Porque se você meter de uma vez, dá mordedura demais. E se você não nipar essa perruja aqui, olha, para você fazer o acabamento, dá mordedura também. Tá bom? A gente vai continuar aqui no teste. Vai. Olha aí, ó, dica de como cortar a vareta no meio. 100%, ó. Você olha aqui e vem, ó. Aí, para ter a certeza, aí você vem, ó. Olha aqui, ó. Pegada. Chama. Sei que é a experiência que vale, hein? Vale. Não é difícil. Acabamento agora. Capricha. Daquele jeito. Dois filetinhos. Para nós finalizarmos aí. Nós estamos usando, galera, a cerâmica número 7. Tudo que eu gostei de um oitavo, tá? E estamos usando aquela linda, aquela máquina ali, olha, da Sainz. Meu parceiro Eduardo da Sainz, aí, muito obrigado pela máquina. Estamos juntos. Chico, Chico, solda, é nóis. Excelente material esse aqui, cara. Então, não vai nem usar, velho. Né? Tão linda que é. Vai colocar em quanto é o acabamento, mano? Senta que vinha. Eu disse? Aquele acabamento que tu deu ali, tu fez com quanto? Senta que vinha. Então, tá bom. Chama. Qualquer dúvida, a gente está aqui para errar agora, né? Amanhã não pode. Exatamente. E aí O... Bom... O... Oani... Oani... E aí o moleque desassombrado, né? Ah, moleque doido, viu? Vai que é tona, é tona, filho. Só tem um pegador aqui atrás, cabrinha. Tá lente aqui, viu? Que tona, mano. Mostra o talento aí pra galera. Aí. Esse daí é o lado esquerdo, galera. Ele faz pra direita aí. Olha a posição da tocha, ó. O lado esquerdo ele faz pra direita, galera. Olha. Essa tocha aí, galera, é uma tocha reclinável que o Chico Solda mandou pra mim aí. Ótimo. Inclusive essa jaqueta que tá todo mundo usando aí, ó. Show de bola, viu, galera? Não é aquele busão quente aí que os gatinhos dão pra gente. Caralho, ele trabalha com qualidade, é a melhor coisa que tem, mano. É, pô. Olha, tocha de qualidade, blusão bom, olha. Luva boa, tocha ótima, máquina, maquita, tudo bom, velho. Tudo isso aí tem na loja do Chico Solda, meu parceiro, olha. É? Esse blusão aí é excelente pra trabalhar na Chico com ele, porque ele é maleável, né? Mole, cara? Parece um palito isso aqui, ó. Olha aí como é que tá ficando o acabamento do homem. É. Agora nós vamos fazer outro guia, galera, pra nós finalizar. Galera, o Valadares fez agora aqui, olha, o guia, tá vendo? Ele fez o guia aqui, e aí limpou a lateral aqui pra ele fazer o segundo. Olha só como que tá ficando, galera. Ó, pra você ver aí. Tá? Agora ele fez o guia, limpou ali, e agora ele vai fazer o segundo filha de acabamento. Vamos lá, Valadares, fechar esse trem, igual o mineiro fala. Vamos lá. Você tem que ficar numa posição confortável, viu, galera? Você não pode fazer o... Olha, minha cabine, ela é aqui, ó, da garrafa de argônio pra cá, olha o tamanho da cabine. Certo? Pra galera que quiser se qualificar aí, aqui em Barca Arena, tá? É... Nós estamos por aqui. Nós estamos aqui em Barca Arena. Chama. Aí é o segundo filete de acabamento, pra gente finalizar. Finalizar esse teste aí. Eu acho que é 12 polegadas e meia, né? Esse é 12 e meia, mano. Certo, 20. E aí, mano. É isso aí, mano. Olha aí. Olha aí, galera. O Valadares, ele joga bem lá, galera. Sabe por quê? Por causa da esquerda, você já tem menos trabalho de emendar, não é isso? É. Se for um tubo grosso, assim, esquedro larga, que tu vai bater uma radiografia, um ultrassom, tu evita isso. Escuta, fala pro pessoal o que é o esquedro que tu fala ali. Esquedro é a largura do tubo aqui, ó. Essa espessura do tubo, esquedro. Esse daqui, cara, ele é menos que 20, esse aqui. Esquedro 15, esse aqui. Eu não sei nada sobre esse, né? É, esquedro é a espessura do tubo, espessura do material de trabalho dele. Ou seja, esse tubo aqui é um esquedro 15. Ele deve ter aqui uns 4 milímetros, 4.2, 4,5 no máximo aqui. Entendeu? Espessura. Vamos lá finalizar, bora. Não gasta meu orgulho de socorro. Olha aí, galera. Não é que a ferramenta é demais, olha. Testezinho aí, hein? O cara tá com 5 anos sem saudade. Agora vocês imaginam, não? Esse menino afiando a mulher de novo, hein? Eu quero chegar no teu patamar, o patamar do Chuca. Aí, o nosso Chuca é o nosso parceiro. Quem não sabe aí, daqui a pouco ele vai estar aqui. Fazendo aí... Fazendo os barrinhos também aqui com a gente, aqui filmando aqui o Chuca. O Chuca é ferramenta, viu, galera? É aqui de Barca Arena também. E outra? Novo na salda, né, mano? Novo e ferramenta, né? Olha só, galera. Como que eu tô filmando aí pra vocês, aí, ó. Esse vídeo merece aí uns 50 likes, mas só pode dar um cada um, né? Mas merece uns 50 likes, porque... Foi um vídeo muito top, meu amigo. Olha ali, galera. Esse teste que o Valadares fez aí, ó. Ao vivo pra vocês verem, ó. Esse tava aprovado com certeza absoluta, galera. Pronto, tirei meu peso pra amanhã, brother. É. Fiquei feliz também, cara. Vai ter esse teste pra amanhã, né? É. Nem precisa escovar, filho. O pessoal já sabe aqui. O pessoal já tá vendo já. Pessoal, vocês estão... Podem ouvir esse vídeo daqui a um tempo. Mas hoje é 13 do 12 de 2021. Tamo junto, viu? Valeu, pessoal. 13 do 12 de 2021. A gente tá aqui no primeiro dia da Escolinha Veniçoeldo de Soldagem. Valadares veio aqui. Não é todo mundo que faz um tubinho desse, dessa escala aí. Eu não vou mentir. Eu sou soldador, eu sei. Esse tubinho esquenta demais. E o cara tem que ter bastante habilidade. E o cara hoje aqui, veio aqui e mostrou pra vocês como é que faz aí, galera. Viu? Tamo junto. Então, se você gostou do vídeo, galera, você deixa pelo menos aí um like pra, né? Pra ajudar nós aí no canal. Pra esse canal aí vai crescer bastante. Hoje eu tô aqui com o Luiz Valadares, meu parceiro. Boxeador. Boxeador, meu irmão. É o soldador do boxe, meu irmão. Mas hoje ele tá aqui fazendo... Ó. Já merece um like pro canal do boxe, meu irmão, tá? Levou tanta porrada no boxe que voltou pra solda. É nóis. É nóis. O boxe é paixão, o solda é profissão. Exatamente. Olha, deixa um like. Se inscreve no canal, né, Luiz? Pede um like aí. Galera, a força aí. Obrigado pelo Chico Solda pela luva top que ele deu pra gente. Caraca, mano. Tá? E a gente tava trabalhando com essa linda, essa abençoada aqui, olha. O teste dela foi hoje aqui, ó. Tá aprovada, meu irmão. ST 250 Maxi 100% que veio pra mim lá do Chico Solda. Até quantos milímetros essa máquina derrete, mano? 5 milímetros. É impressionante a qualidade. Muito obrigado. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus.